O que você compra, o que você descarta, não há escolha pessoal. Estamos no mesmo planeta, dividindo os mesmos recursos naturais. Meu nome é Isa Santos, eu tenho 25 anos, sou do interior do Amazonas, de um município chamado Atalai do Norte, que é conhecido mundialmente por abranger grande parte de terras demarcadas com índios isolados do mundo. O nome do meu negócio se chama Titude Meshwing, uma marca de camisetas atemporal, simples, sustentável e de atitude. A marca vem incorporando a criatividade e a autoexpressão através das nossas estampas desde 2013, com um tecido confortável que veste bem. Ela é conhecida localmente por apoiar artistas independentes desde 2013. A originária, no DNA da marca, defendei a moda sustentável. Pensamos de forma consciente, provocamos diálogo e tema significável. Ou seja, além de recicláveis, eles são biodegradáveis. Nossa sacola de atitude são 100% recicláveis, pela sua fácil biodegradação quando descartadas no meio ambiente. E quando misturada com outros itens orgânicos, ela serve de adubo. O que podemos fazer pela floresta ou por quem vive delas? Foi pensando nisso que a nossa marca entrou em parceria com o projeto Amazônia Originária. A marca, ela visa colaborar com os povos indígenas do meu município, na qual eles vão assinar uma coleção chamada Atitude. E se você tem uma empresa, nós vestimos a sua empresa, de forma consciente e sustentável.